E o Tarcísio, hein? Rapidinho. O pré-candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que tem posição contrária ao presidente Jair Bolsonaro sobre a vacina da Covid-19, criticou João Dória por fechamento do comércio e afirmou que tem atitude de paulista ele, que é do Rio de Janeiro. As declarações do ministro da Infraestrutura foram dadas em sabatina do portal UOL e do jornal Folha de São Paulo. Mesmo com elogios ao presidente, Tarcísio reforçou que se vacinou e cobrou o mesmo de toda a família. É, disse que o Bolsonaro adotou uma narrativa errada sobre o assunto. Não é nada narrativa, não. Escolhas erradas. Como é que o senhor foi contra a decisão do governo paulista de fechar determinadas... Foi preciso em determinado momento. Aliás, o senhor deveria aplaudir o Dória por ter conseguido lançar o projeto de vacinação. Olha, seu Tarcísio, o senhor é uma pessoa que tem uma... Eu não chamo isso de qualidade, não. É outra coisa. O senhor é competente para criar a fama de que é competente. Entendeu? Há pessoas que conseguem isso. São competentes em criar a fama de que são competentes. Porque isso que o senhor está falando nem sentido faz. Aliás, o senhor foi quem veio com a tese de tirar as câmeras dos uniformes dos policiais. O que só interessa aos policiais truculentos. Não interessa aos bons policiais. Não interessa a população. Né? Então, é isso. O senhor é competente em criar a fama de que é competente. Muitas vezes a pessoa faz assim aquele ar circunspecto, meio sério, de quem é profundo. Né? Não é o caso. Falei. Isso aí.